Outro caso que também ganhou repercussão foi a morte do piloto de 18 anos, Douglas Nunes Andreata. Quando vi essa imagem ontem, olha só, o momento da queda dele lá, olha só, olha só. Gente do céu. Ele é de Colatina, no estado do Espírito Santo, né? E juntamente com outros pilotos, ele participava de uma etapa da Copa Norte de Motocross na cidade querida de Itabirinha. Logo depois da largada, Douglas perdeu o controle da moto. A gente vê o momento que ele cai, né? Parece que ele pega uma ponta do barranco ali. Parece que a moto passa um pouco do ponto da manobra que ele esperava, né? Parece que é como se ele tivesse passado. A gente vai ver ali, olha. Parece que ele passa do ponto e a moto não cai com a roda dianteira. Ela já cai, olha lá. Aí já dá o giro, né? Quem vai contar sobre esse acidente terrível que culminou na morte desse piloto tão novo, né, Vivian? Você tem informação? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Uma notícia muito triste, né? Olha só, as imagens foram registradas por quem assistia o evento e mostra o exato momento do acidente, viu, Nico? Durante um salto na pista, o piloto capixaba, né, Douglas Nunes, de apenas 18 anos, muito novinho, ele perdeu o controle da direção e acabou caindo. Ele bateu com a roda dianteira da moto, capotou com o veículo. Um dos motociclistas para, para desesperado ali, né, se aproxima, pede por ajuda, né, fazendo alguns gestos. Douglas chegou a ser socorrido por uma equipe, né, de um hospital que estava acompanhando a prova. O corpo foi encaminhado para o hospital da cidade para atestar a morte, que, segundo o boletim médico, pode ter sido causado por uma fratura de crânio e uma lesão na medula espinhal, viu, Nico? Depois do acidente, o local foi isolado pela polícia e, em seguida, foi fechado. A organização suspendeu o evento e a prefeitura da cidade lamentou a morte do piloto e decretou luto oficial no município por três dias. Agora fica o nosso desejo, Nico, para que Deus possa confortar a família, né? Volto com você aí no estúdio. Sim, Vivi, a gente reforça aí os nossos sentimentos de pesares, né? Endosso, Luiz, com o que você está falando, né? Aos familiares, né, que perde uma pessoa tão novinha, né, 18 anos, é um desportista, né, que tinha toda uma carreira pela frente, provavelmente iniciando no esporte, né, dada a idade de 18 anos. A nossa solidariedade aos familiares, aos amigos e aos pilotos, colegas dele, né, que, naturalmente, toda vez que forem disputar algum evento, vão lembrar da figura dele, olha só, tão novo. Provavelmente essa foto tenha sido feita antes do evento, né, Jarão? Provavelmente, né? Pode ser que tenha sido feita. Olha só, no momento do acidente, olha, as pessoas colocando a mão na cabeça aqui, ó. Porque a gente não é perito, mas a gente está no local, quando vê uma cena dessa, olha como que ele passa do ponto. A moto continua, né, parece que o corpo dele vai, e aí a lesão, a lesão na medula, lesão na espinha, né, e lesão também no crânio, né? A gente vê o colega lá, desesperado, ó, chamando, vem, 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 e sem contar que ainda tinha o risco, né, daqueles que seguiram, que não viram, né? É, tem... Todo mundo viu o acidente, mas não sabe a gravidade, né? Alguns pilotos seguiram aí, ó. Olha só. Eu recebi essa imagem do Flank Lane. Eu sei que essa aí, a nossa equipe está usando a imagem da rede social, mas Flank Lane é lá da cidade de Itabirinha, a gente conversava sobre isso. Que tristeza, né? Um evento que visa entretenimento, que visa esporte. É, terminar dessa forma, né? É, todas as... Espero que todas as medidas de segurança tenham sido tomadas lá, né, como a presença de ambulância, que para realizar uma competição oficial tem que ter tudo isso, né? E o fato de ser uma competição realizada pela prefeitura, naturalmente, é muito provável que tenha tido isso, né, para que tenha autorização e a licença. Mas, lamentavelmente, é um acidente, né? É um esporte radical, é um esporte de risco. Quem pratica está todo minuto sujeito a esse tipo de coisa. É que nem voo livre, né? Asa delta, parapente, né, o paraglider que fala. É, como fala aqueles outros lá de jump, como chama? Tem outro nome? É, buggy jump, é, escalada, é, hã? Rapel. São esportes radicais, né? Então, assim, é, por mais segurança que os organizadores, é, visem ofertar aos participantes, ainda a gente sabe que o seu esporte radical, o nome radical já está implícito, isso aí, ó. Acidente, gravidade e morte. Esse é o problema. Nossos sentimentos, mais uma vez, aos familiares. Obrigado, mas vivem a dias.